Peraí, não precisa me segurar não, pessoal. Peraí, não precisa de ajuda. Peraí, é isso mesmo? É foto aí pra filmar? Enquanto as louras brincam, olha a notícia chegando. Globo preocupada com novas demissões. Tem gente pedindo pra sair. Eu já te conto. Tem mais. Ratinho pode ser trocado por mexicanas do SBT? Como assim? Como está o estádio de saúde da cantora Vanusa, Xuxa e a despedida da Record. Calma, tá chegando. É ainda uma despedida. Um grande diretor, um grande ator partiu. Hum, gostou dessa cultura? Curte o vídeo, curte agora, se inscreve, compartilha. Que o seu, o nosso, aquele bloco social especial, está só começando. Oi, gente. E aí, tudo bom? Se tá bom com você, você já sabe. Por favor, é super importante. Curte esse vídeo. Curte agora pra te contar tudo. Mas tudo mesmo. Olha só. A Record já preparou. Já sabe até qual programa para a Xuxa se despedir. Como assim? É que o Canta Comigo, programa do Gugu, estava sem apresentador certo. Xuxa já anunciou semana passada que vai deixar a Record em 31 de dezembro. Dizem que ela anuncia a ida para a Globo dia 1º de janeiro. Vai ter toda a consideração com a Record. A Record, que tá pagando o salário da Loura, já anunciou. Em outubro, vai gravar o Canta Comigo. Era o programa do Gugu. E a Xuxa vai ser a apresentadora desse programa especial. Vale lembrar que os jurados mudaram bastante. A Record não aceita qualquer candidato nas próximas eleições. Pra isso, vai tentar preparar um júri com especialistas da música. Gente que não tá na política pra comandar com a Loura a despedida dela da Record. Foram 5 anos de Xuxa na Record. E agora na Globo. Que programa a Xuxa vai apresentar? Eu já te conto as possibilidades. Olha só, tem novidade também no canal do Seu Silvio, do dono do baú. E é uma novidade que talvez não seja muito boa para o ratinho. Como assim? Muita gente tá acompanhando. Ratinho não tá bom na audiência. Desde o início de 2020, o programa desce ladeira abaixo. A direção do SBT já tentou, de todas as maneiras, fazer com que Ratinho suba na audiência. Até comentarista do futebol da Libertadores da América no SBT, ele se tornou. Mesmo assim, a audiência não melhora. O que fazer então? O SBT tem estudado as possibilidades. A gente até falou aqui, um programa com Tiago Abravanel, com outra filha de Silvio Santos, no lugar do Ratinho, com variedades. Bom, poderia ser. Mas a opção mais fácil e rápida que o SBT estuda é comprar novas novelas mexicanas para bater de frente com a novela das 21 horas da TV Globo. Muita gente acredita que essa pode ser uma solução, já que as novelas mexicanas, tradicionalmente, têm uma boa audiência no SBT. Tem gente que diz que o canal vai perder muito. Mas e você? Acha que o público já tá cansado dos programas do Ratinho, daquela brincadeira, teste de DNA, sertanejo? Ou não, acha que tem muito ratinho ainda para ser consumido pelos telespectadores do SBT? Tem gente que diz que essa onda já passou. E você? O que acha? Deixa sua opinião. Aqui é importante, eu quero saber. Olha só, muita gente quer saber como anda o estádio de saúde da cantora Vanusa, que está internada no Hospital dos Estivadores, em Santos. E parece que, pelo menos dessa vez, as notícias são boas. Vanusa, que foi internada com pneumonia na UTI no último dia 12 de setembro, e também foi diagnosticada com anemia, teve melhoras. Os médicos dizem que já é possível retirar os aparelhos que ela estava usando para respirar. Muita gente tá torcendo pela recuperação da cantora Vanusa. Muita gente tem acompanhado todo esse processo. E claro que a gente fica torcendo aqui. Quem sabe essa semana a gente ainda não traz o notício daquelas bem boas, que muita gente vai ficar feliz. Tomara que ela deixe a UTI o mais rápido possível. E aí, tá na torcida por nossa musa da Jovem Guarda? Sim ou não? Eu tô. Gira a notícia. Hum, e a Globo? A Globo tá de cabeça quente com novas possíveis demissões que podem vir por aí no canal em 2021 e 2022. Como assim? É que alguns globais estão pensando em deixar a Globo. Sim ou não? Você deixaria a mamata, como muita gente diz, salários de 5 milhões do Luciano Huck, 2 milhões da Ana Maria Braga, da Fátima Bernardes e do Luciano Huck? Sim ou não? Pois é, pois bem, tem alguns dos apresentadores da TV Globo que podem se afastar da TV nos próximos anos. Quem são eles? William Bonner, Faustão e Luciano Huck. Você sabe por quê? Sim ou não? Olha, senta na cadeira que eu já te conto. Tem gente querendo deixar essa mamata, sim senhor. É muito dinheiro, mas tem gente pensando em tranquilidade. O primeiro dele é a Falsão, que tá no ar na Globo desde 1990. Ele que deixou a Band perdidos à noite e foi pra Globo. Mas agora ele parece que quer descansar um pouco. Quer pelo menos dividir o horário do seu programa com alguém. Vale lembrar que Falsão recebe 5 milhões de reais por mês. É um salário que muita gente nem sonha em receber durante uma vida toda e ele recebe num só mês. Mesmo assim tá pensando em parar em 2022. Quem também tá muito cansado com a Globo seria William Bonner, que já teria pedido a Globo pra que começasse a preparar um substituto pra ele no Jornal Nacional. Tem gente que diz que Rodrigo Boccardi será o substituto. Tem gente que acredita que César Trale será o melhor substituto para William Bonner. E aí, você deixaria também o comando do Jornal Nacional aos cinquenta e poucos anos de idade, sim ou não? Já o Luciano Huck pretende deixar a Globo em 2021, como muita gente sabe, pra se candidatar à presidência do Brasil. Luciano Huck recebe atualmente 1 milhão e 600 mil reais por mês para apresentar duas horas de caldeirão do Huck. Mas dizem que ele é muito bom na hora de conseguir anunciantes. E talvez a Globo não consiga uma pessoa assim que leve dinheiro pra emissora carioca. E aí, será que a Globo vai conseguir perder, falsão, William Bonner e Luciano Huck num tempo de um ano, sim ou não? Quem pode substituí-los na TV Globo? A Globo sempre foi grande. Nomes já estiveram lá, saíram. Muita gente acreditou que a Globo não conseguiria reverter. E reverteu, apareceu novidade. Você acha que o tempo de falsão, William Bonner e Luciano Huck, entre outros, Fátima Bernardes, Pedro Bial, Ana Maria Braga, já passou na Globo? Sim ou não? É muito, mas muito dinheiro envolvido. Mas nesse último domingo, 27, a TV brasileira, o teatro brasileiro, perdeu um dos grandes profissionais. Faleceu o ator-diretor Emílio de Bias em São Paulo, aos 81 anos de idade, mais uma vítima do Alzheimer. Você não conhecia o Emílio de Bias? Bom, ele trabalhou no teatro desde sua juventude, estreou vários musicais, várias peças e foi pra TV nos anos 1980 e 90. Ele fez participação em vários filmes e também atuou como diretor e ator nas oficinas de atores da TV Globo. Ele chegou a ser um dos atores e diretores de Renascer e O Rei do Gado. Muita gente, vários famosos foram às redes sociais, prestar homenagens a esse grande ator e diretor. Entre eles, Mateus Jaché Gálic, disse o seguinte, Emílio me dirigiu na série Os Maias, um grande sujeito, um astral magnífico. Entre os atores que trabalharam com o Tibiazita, Adriana Esteves, Marcos Palmeira e Antônio Fagundes, que renderam grandes homenagens a esse grande ator nas redes sociais. E aí, quer ficar sempre bem informado? Então curte agora, se inscreve no bloco social, que todo dia, como você sabe, tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social. Um beijão, tchau, tchau.